Casinha dos Teclados Casinha dos Teclados Casinha dos Teclados Casinha dos Teclados Arrume sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Vista sua roupa e a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Não me deixou sozinho aqui Comprei uma sombras pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Tu pensas que eu não vi você passar Na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-ataxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-ataxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Casinha dos Beclados Por que você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou sozinho aqui, comprei uma cabaré pra gente tomar Meu parceiro Tiago lá em Macapá, alô Delto, meu irmão, vamos lá Já são mais de onze, tu pensas que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem, eu vou descer de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-ataquecista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-ataquecista? Letícia, Letícia, pra onde você vai, Letícia? Oh, meu amor, volta, vai É o show eclético Tocando os grandes sucessos pra galera aqui, meu irmão Diretamente pro nosso canal no YouTube Casinha dos Teclados A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se mostra como namorados E faz loucura como amantes Perguntam no estolo e com quem eu saí Mas nosso compromisso é me picante É muito casal vizinho que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O homem se desapegar É muito casal vizinho que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá lindo demais O homem se desapegado A gente se gosta sem usar palavras, só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se mostra como namorados E faz loucura como amantes Perguntam onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é me picante É muito casal vizinho que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O homem se desapegado É muito casal vizinho que se ama E muito solteiro apaixonado É paixão demais O homem se desapegado Pra galera curtir as principais ao vivo Sua ausência tá fazendo uma destrago Que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você, do meu gozão Seu perfume dá empregnado nesse quarto escuro E saudade desse cheiro de cigarro e desse algo puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramar Volta Rita, que eu perdoa pagar Oh Rita, não me deixa Volta Rita, que eu retiro a cês Oh Rita, volta a desgramar Volta Rita, que eu perdoa pagar Oh Rita, não me deixa Volta Rita, que eu retiro a cês Sua ausência tá fazendo um abastrago E a sua entreição Minha cama dobrou de tamanho sem você No meu colchão é pra ser apaixonado Seu perfume dá empregnado nesse quarto escuro E saudade desse cheiro de cigarro e algo puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramar Volta Rita, que eu perdoa pagar Oh Rita, não me deixa Volta Rita, que eu retiro a cês Oh Rita, volta a desgramar Volta Rita, que eu perdoa pagar Oh Rita, não me deixa Volta Rita, que eu retiro a cês E é pra rocha E as principais ao vivo pra galera que vai curtindo e se ligando aí No som do casilha dos teclados, meu irmão A gente tinha combinado que já andava toda errada e que não dava mais Marcamos um pouco o final, mas o final é sempre igual você e me faz voltar atrás E esse de pé com mim não compre um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E esse de pé com mim não compre um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E esse de pé com mim não compre um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo Quem disse que eu consigo O papai Como se fosse o último pedido O papai O papai O rapaziada que vai curtir o nosso sonho em todo o Brasil Casinha dos Teclados Fazendo uma sequência especial de fim de ano Pra galera que vai curtir Com a família Tá bom? Bem legal aí Tá legal? Vamos nessa Tocando mais sucesso Casinha dos Teclados E assim vai Vamos se apaixonar comigo É daquele jeitinho, papai E para de sim e não Para de se machucar Tá fazendo besteira E admite aí Tá com saudades de mim Saudades do meu beijo Oi, amor Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu Deus Volta, vai! Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu Deus A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Em um bragueto sem andar Casinha dos teclados Casinha dos teclados Vamos se ligar Vamos curtindo E assim Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E deixa logo pro seu nego E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vou dar-lhe pro seu nego Quero ouvir Ah, se dá-lhe beira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama Ah, se dá-lhe beira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Em nome da Gueduziana E vem o som da rocha ao vivo Ovo nessa detonando pra galera balançar Casinha dos teclados Vamos dar aquele jocinho assim mesmo Vamos falar de amor Até ontem eu só queria beijar na boca Linda longa e bebendeira Até ontem eu só queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração me convivou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração me convivou Mas foi no teu olhar E eu só segui Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar E o meu mundo parou E a minha vida Voltou da noite pro dia Casinha dos teclados E assim ó Vamos tocar dos grandes sucessos Pra galera aqui meu irmão Ao Vivo Vem pra balançar, pra balançar Se você também disser a verdade Não tem como eu vá citar minha verdade Se tem outro em meu lugar E você que é igual lugar Me deixo livre pra mim Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Que era medo de me machucar Pra tocar os corações em todo o Brasil Vamos arrochando o jantinho aqui Vamos se ligando com o casinho ao vivo Só quero que você seja feliz Oh, 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 sem mim E quando na saudade vou dormir Oh, 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 sem mim E quando perceber que eu não vou E que não vai estar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, 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 sem mim Oh, 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 sem mim Oh, 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 sem mim Oh, 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 sem mim Vem no sol, na roça, ao vivo Já tem uma semana e eu tô limpo de você E de olhar nos seus toros, não sinto saudades Fizeram curtidas, fizeram vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De cozinhar sem rumo e fazer Um love, love, conversi Um love, love, conversi E eu já te superei Certeza eu superei Mas não mandar mensagens outra vez E eu já te superei Certeza eu superei Mas não mandar mensagens outra vez Se não recairei A roça, ao vivo Vamo lá, se vem Vamo nessa tocando as principais pra galera ir curtindo Mais uma sequência com o casilão dos teclados, meu irmão Chego assim Vamo nessa tocando as mãos 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 Casinha dos teclados Canta comigo, vai Se terminou com medo e tá chorando É água, água, açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou Vamo, roxa, papai, vai O açúcar que tem é só no meu amor E coincidência, ó E eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar O mundo ou me dá um nó Você, você vai decidir É bom demais, papai Antes de desistir do amor E dá o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Produções Segura, meu garoto Casinha dos teclados Tocaram minha luz Perdi o meu emprego E a minha geladeira E a minha geladeira Geladeira, o estrago tá feio, papai Depois da sacanagem Sim, o melhor do amor A minha geladeira E a minha geladeira E a minha geladeira E a minha geladeira E a minha geladeira Nah, eu me lembro Que o meu porco Porque preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não pego o meu celular Porque preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Pra rapaziada se ligar e curtir Em todo o Brasil Casinha dos Teclados